O Soares de Sena, equipe Gilberto Tito, Lirador Gilberto Joga Jr. Adelante número 39, Carlos Henrique Jr. Equipe Big Power Team, Lirador Bernardo Perico. Adelante número 40, Emerson Neves, Lirador Fábio Marte. Adelante número 41, Gabriel de Carvalho Gaspar, Team Central. Adelante número 42, João Pedro de Morais Rodríguez, Equipe Alceu Ribeiro. Adelante número 43, Pedro Júlio, Academia dos Cousineiros Navais, Lirador Felipe Garcia. Adelante número 44, Thiago Lemos da Costa, Academia Centro e Forma, Lirador José Paulo. Atleta número 45, Wagner da Silva, Academia Corpo Ativo. Atleta número 46, Wellington Lima Dias, Academia A2. Treinadora, Mônica Ropens. Júlia A3. Júlia Dias, João Paulo, Lá do direito para o Sárdenas. Finalmente, posos compulsórios agora. Apsos elevados do bíceps. Mãos da cintura e expansão de orçais. De lado, a ocupação do bíceps e peitorais. Mãos da cintura e expansão do bíceps. Mãos da cintura e expansão de orçais. Mãos da cintura e expansão do bíceps. 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 Vão direitos e expansão do bíceps. Mãos da cintura e expansão do bíceps. De lado, com o braço de piscas e peitorais. De costas, braços elevados do grupo de piscas. Mãos da cintura, extensão dos dorsais. De lado, com o braço de tríceps. Por frente, com o braço de piscas e peitorais. Aventa e a gente vai para os piscas, por favor. Mãos da cintura, extensão dos dorsais. De lado, com o braço de piscas e peitorais. De lado, com o braço de piscas e peitorais. Mãos da cintura, extensão dos dorsais. 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 De lado, com o braço de piscas. De frente, com o braço de piscas e peitorais. Obrigada. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. 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 Maria A2, treinadora, Monica Lopes. A Música Música 46%, do Edigo Lima Dias, academia A2, treinadora, Monica Lopes. Música Em 4º lugar, atleta número 43 Pedro Júnior, Academia dos Cousineiros Navais, treinador Felipe Garcia. Em 4º lugar, atleta número 40 Emerson Neves, treinador Fábio Marques. Em 3º lugar, atleta número 39, Carlos Henrique de Oliveira Júnior, Equipe Big Power Team, treinador Bernardo Perico. Em 2º lugar, atleta número 38, Carlos Henrique de Oliveira Júnior, Equipe Gilberto Dino. Em 2º lugar, atleta número 38, Carlos Henrique de Oliveira Júnior, Equipe Gilberto Dino. No frio 2017, é o aneta João Pedro de Moraes. Em 3º lugar, num 1º lugar,, que seja oG Anderson, Equipe Gilberto Dino. Então, é o nosso INCRE Aaron Edil. gerekir do doméstimo. Que sorte no doméstimo para tirar para aquela tinta. Isso é o Wesoife do Puta, cuidado préocpe y pigma. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.